Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fez apenas 11 gols, mas joga em casa Incentivo para o Goiás? Sim, mas em se tratando de Goiás É melhor botar as barbas de molho O Goiás disputou 19 partidas e só ganhou 4 O ataque e a defesa do time não funcionam nada bem Mas se ganhar, o Goiás deixa a zona de rebaixamento E pode passar o Bragantino Que coisa, hein? E o que você arrisca aí? Essa pindaíba lá do Sampaio Corrêa pode ajudar o Goiás? Não, não pode não Eu comentei um negócio Tudo desesperado, hein? Eu comentei um negócio com você ontem aqui Você não prestou atenção, Luciano não prestou atenção Eu falei que tem alguns frescos, com carinho, que usam assim Olha, eu não tenho elementos para dar favoritismo ao Goiás Eu não tenho números, subsídios, não tenho Ah, mas o Sampaio é o pior O Goiás está pertinho dele E como o jogo é na casa do adversário Já já não devia ser assim Mas você sabia que a estatística mostra No mundo inteiro, o time que joga em casa Ele aparece com mais chance de vitória Não é o caso de hoje Para mim é jogo equilibrado É o feio falando do feioso É, apesar de enfrentar o Lanterna A gente tem que lembrar que, como disse o Jordeval O Goiás jogou 19 partidas E venceu apenas 4 Tem condição, Luciano? Vai vencer a quinta hoje É? É É que ele joga sem bola Ele vem todo elegante de terra E eu venho aqui para trabalhar Eu não venho para jogar sem bola Entende, Lu? Vai ganhar do Sampaio Corrêa Que bom E amanhã... Isso eu falo o quê? Não, para mim é jogo equilibrado Um ruim falando de um que é um pouco pior Não, empate Zero a zero, pronto E o Atlético, hein? Vai a Salvador em busca da vice-liderança Da Série B A partida contra o Bahia Será hoje às oito e meia da noite O Atlético joga fora de casa Mas se ganhar Volta a vice-liderança do campeonato Último jogo 4 a 1 em cima do Sampaio Corrêa Contra o Bahia agora Claro, será bem diferente Mas se os números ajudarem... Bom, vamos fazer as contas O ataque do Bahia e do Atlético Estão praticamente empatados Agora, na defesa O Dragão leva uma boa vantagem É o time com a melhor defesa Tomou apenas 14 gols Nem o líder Vasco está tão eficiente Adolfo Campos Para o senhor Até que ponto o Atlético pode confiar nesses números? Até que ponto? Até que ponto? Respondendo ao senhor Você sabia que os números não mentem, né Lu? Mas mentem-se com os números Você sabia? A gente pega um número aqui Não sei o que É igual pesquisa A gente só acredita quando a gente está na frente, não é? Então, o Atlético fica ligado O Vila Nova foi aí a Salvador E ganhou o jogo O Vila que é bem menos razoável Do que o Atlético Eu vou falar uma verdade aqui Vou contrariar até um amigo meu Que antes tinha sido O prefeito de Goiânia Paulo Garcia Que é Atlético Vou contrariar O jogo está um pouquinho mais para o Bahia Eu penso assim Mas por quê? E ninguém aqui... Olha, futebol não é... Só que joga em casa? Futebol não é receita de bolo, não Não é ciência exata, não Está entendendo? Mas assim Por jogar em casa Eu penso que o Bahia tem mais chances E vou torcer demais Juro para o Atlético Ganhar o jogo E ir para a vice-liderança Porque com muito menos dinheiro Ele está milhões À frente do Goiás E com muito menos torcida Ele está muito à frente do Vila Nova Lembrando que o Atlético está lutando aí Para assumir a segunda colocação E o Goiás lutando Para não continuar na zona de rebaixamento Tem dois pilotões, né Jajá? Os quatro melhores O Atlético está lá E tem os quatro piores O Goiás está lá Imagina só um time da primeira divisão Que não ganha a 12 rodadas Aonde é isso? Aqui no Brasil Lá no sul Falando sério? Um time de camisa vermelha O Inter? É Já foi campeão do mundo com o Fernandão Pois é, perdeu mais uma Vamos lá Um time que não vencia Há 11 jogos E acabou perdendo mais uma Esse é o Internacional A Chapecoense não teve dó Martinútil fez 1x0 O único gol da partida E a estreia do técnico Celso Rotti No comando do Internacional Foi péssima O time não ganha a 12 jogos De passe 79 Lembra? Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria Falcão O Paulo Roberto Falcão Sim Escurinho, Paulo César, Carpegiano E o Valdomiro, Dario e Lula Eu, molecote, o Jajá, já Rapazinho Quase namoradozinho É o inverso nesse negócio Eu nem tinha nascido Eu gostaria que o Jorge Deval Olhasse na listinha dele Onde está o Palmeiras mesmo? O Palmeiras não está aqui na lista, Luciano É o líder Está lá na frente Está lá em cima Está lá na primeira posição Muito obrigada O Verdão do Ex-Parque Antártica Vamos lá Conferir agora O Abraço Futebol Clube Olha aqui Antes do Abraço Olha o tempo que se lembra Da escalação de time sério O Palmeiras A Academia Bicampeã Brasileira 72, 73 Posso tocar? Pode, rapidinho Leão, Eurículo, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca Dudu e Ademir da Guia Edu, Leivinha, César e Neide Agora, você quer que o mete aperta? Não vou fazer isso Para você dar a escalação Do Palmeiras líder hoje Não vou fazer isso com você não Eu não mexo com instante Vamos mandar um abraço então Olha, eu quero mandar um abraço Para dois aniversariantes hoje O meu afilhado Guilherme Ciservinski Parabéns a ele Também a pediatra Doutora Maria Ângela Grande abraço Feliz aniversário Para os dois também Um abraço especial Para Marília Marques Ela mandou um vídeo de chuva Olha, disse que ficou realmente Muito atenta Isso que está mandando para a gente Diz que gosta demais Desse tempinho frio Marília Marques Grande beijo para você E você, garota? Lembra do Betão Ascioli? Demais Pai dele é o Armando Ascioli Jornalista brilhante Está internado com um problema E Deus vai te ajudar muito Armando Beijo para você E para o Betão Lembra do Justino Guedes? Demais Meu amigo competente Eu vou falar do Caisson Moraes Que trabalha com ele O Justino é sucesso Nas 730? Os dois, né? Mas um dos motivos É o Caisson Moraes Que faz aniversário hoje Recebendo beijo Da Edivânia Que é a mulher dele E dos filhos A Camila e o Matheus Lopes Grande Caisson Parabéns Que Deus te proteja Você falou em rádio Lembrando aqui Que lá na Difusora Irmão Diego e Laerte Apareceram no Facebook E comentaram hoje Que todas as curtidas Foram para elogiá-los Porque são muito galãs Concorda? Que diferente comportamento, hein? Irmão Diego e Laerte Júnior O belo E a fera As duas são muito bonitinhas Tchau, professor Abraço, pega aqui Goiás e Vila vão vencer E nós vamos contrariar A sua previsão, tá bom? Deus te ouça E Atlético Goiás e Vila não Goiás e Atlético Ah, tá Vila vai vencer no fim de semana Até logo Até logo Todo mundo vencendo Inclusive nós na audiência Graças a Deus Com certeza Adeus